Joga de baixo pra cima e empurra a buceta de frente pra trás Joga de baixo pra cima e empurra a buceta de frente pra trás Vai, 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 joga de baixo pra cima Te empurro, te empurro, te empurro, te empurro, te empurro a piroca de baixo pra cima Tu empurra a buceta de frente pra trás Te empurro, te empurro, te empurro, te empurro, te empurro a piroca de baixo pra cima Tu empurra a buceta de frente pra trás Te empurro, te empurro, te empurro, te empurro Te empurro a piroca, te empurro a piroca Te empurro a piroca, te empurro a piroca Desse jeito ela quer mais Desse jeito ela quer mais